Música Meu nome é Luiz Fernando Tavares, eu tenho 33 anos e eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Futebol na minha família sempre foi uma coisa assim que todo mundo praticou, né? Isso veio do meu pai, né? Que jogava na Varja na época. E você quando é pequeno, a primeira brincadeira de um homem na rua é correr atrás de uma bola, né? Seja ela de papel, de meia. Então essa paixão de futebol mesmo surgiu nessa época, né? Correndo na rua e brincando com os vizinhos que eu tinha lá em Bauru. Lá na minha cidade, como aqui em Prudente, a gente sempre tinha campeonatos, né? Divididos em categorias. Então assim, desde cedinho eu sempre comecei a jogar dente de leite, né? Infantil, dentinho, dentão, até o juvenil. E na época também eu fui jogar o campeonato amador na cidade, que era um campeonato muito forte, né? E numa dessas ocasiões, né? Eu resolvi fazer um teste no Noroeste, né? Que alguns amigos meus já tinham feito, tinham passado. Eu falei, eu quero ir lá. Eu já assisti o Noroeste, né? Os jogos do Noroeste, na arquibancada. E um dia eu falei, não, eu queria saber como que é lá embaixo, né? Como que é correndo ali no gramado, vestindo a caminha do Noroeste. E eu fui fazer um teste, passei. Isso foi em 99 e eu fiquei até 2001 jogando no Noroeste, né? Então, passei pela categoria de venil, né? Depois de júnior e fiquei mais três anos no profissional. Eu parei de jogar, na verdade foi um pouco de decepção com o futebol. Porque o futebol é um meio muito pesado, assim. É aquela coisa de você sempre corresponder. Você tem a cobrança sua, né? Você tem a cobrança do treinador, dos companheiros. Você tem a cobrança em casa, né? Com a família, os amigos. E você tem a cobrança da diretoria, né? Quando um diretor ou um técnico, ele não gosta de você, do seu futebol, ele te queima mesmo, sabe? Chegou uma época que a gente, eu e mais alguns amigos, né? A gente nem treinava. A gente ficava fazendo rodinha de bobinho. Enquanto os outros profissionais treinavam, né? Então, chegou uma época, assim, que eu desanimei muito, assim, do futebol. Eu até tentei depois, eu fui fazer teste na portuguesa, né? Só que aí chegou uma hora que eu falei, não, não quero mais futebol. Cansei do futebol, né? Eu vou procurar outra coisa pra fazer. E foi aí que eu vim aqui pra Prudente, né? A convite de um tio meu que morava aqui. Eu vim estudar, vim fazer um curso técnico em eletrônica. E a partir desse curso técnico, eu comecei um estágio ali na Telefronteira, né? Na área técnica. E a partir daí surgiu essa oportunidade, né? De estar junto ali com o jornalismo. Participando daquelas entradas ao vivo, né? Montando links. E daí em diante foi surgindo essa paixão pelo jornalismo. Até que depois que eu terminei o curso de eletrônica, eu prestei o vestibular pro jornalismo. E comecei a faculdade de jornalismo aqui na ONU Oeste. Por mais que eu já trabalhasse em TV, eu tinha que começar a construir uma carreira no jornalismo, né? Então eu me formei e tive a oportunidade de fazer um estágio na redação, né? Como produtor. Então eu vi como que era o dia a dia ali, correndo atrás de matérias. Depois eu também tive a oportunidade de produzir uma matéria e sair pra rua pra eu fazer essa matéria como repórter, né? Então assim, de todos esses processos eu participei. Então assim, eu tive uma oportunidade que nem todos têm, né? De transitar por várias áreas do jornalismo. Hoje eu trabalho como editor de imagem. Eu faço também câmera, áudio. Então lá na TV hoje eu faço um pouquinho de tudo. E isso é bom até pelo tempo de trabalho que eu tive lá e por poder transitar por essas áreas, né? Aqui na faculdade eu tenho a oportunidade de trazer um pouquinho dessa experiência pra contribuir na formação dos alunos também. Porque são muitas dúvidas, muitas dúvidas mesmo. Quanto mais eu puder contribuir nesse sentido, ajudando, mostrando um pouquinho daquilo que eu faço, daquilo que eles vão enfrentar, acho que eles vão sair daqui um pouquinho mais seguros daquilo que eles querem lá fora. Tudo aquilo que eu planejei pra minha vida lá atrás, nem tudo aconteceu, né? E assim, agora eu vou ser pai, né? Uma experiência assim, que só quem tem filho sabe o que é, né? Quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, já mudou tudo na minha cabeça, né? Prioridades mudaram, né? Aquilo que você antes pensava pra você, você já não pensa mais. Então assim, eu tô naquela expectativa, né? De ser pai, de saber como vai ser. Se eu vou conseguir, né? Tomar conta de uma outra vida, né? Que essa é a maior responsabilidade que a gente tem. Posso dizer que a palavra aqui... Pode assim, resumir um pouquinho da minha vida, é desafio. Porque todas as vezes que alguém falou pra mim que eu não poderia, que eu não conseguia, isso era um combustível pra eu tentar e conseguir.